TV Jet, o canal da palavra com você. Nós estamos no programa Ciência e Fé. Estamos debatendo sobre a biodiversidade, sobre a ecologia, enfim, as ciências biológicas e a fé. Qual o nosso dever, o que nós temos a ver com essas coisas que Deus criou. Tá legal? Estamos fazendo a segunda parte. Está no ar Ciência e Fé. E a TV Jet tem o prazer de apresentar para você a doutora Elisabeth Brahim. Ela é engenheira ambiental, doutora em Ciências Ambientais e coordenadora da Engenharia Ambiental da Faculdade Isabela Hendricks. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, pastor. Foi muito bom semana passada, né? Excelente, né? Nós fizemos um excelente debate, um tema muito atual. Até oramos, né, para os pastores falarem nos públicos sobre... É uma necessidade, é uma necessidade, né, da nossa atualidade, pastor. Nós cristãos devemos ter consciência, então, né? Mas você me falou de uma área interessante, né? Quando essa área, você como professora, como cientista, essa área também... Então, quando você tem alunos que são alunos ateusos, você tem alunos que são evangélicos, você tem alunos que são católicos... Espírito e Cristóvão. Como você explica as eras geológicas e algum aluno se sente agredido, né? Porque a interpretação... O livro de Gênesis é um livro... Explicando para vocês, o livro de Gênesis é um livro de teologia, é a palavra de Deus, nós cremos assim. Mas ele também é um livro poético e uma forma figurada... Assim como o Apocalipse é a maneira figurada de Deus fazer, muitas coisas em Gênesis têm o romantismo de Deus, né? O fato da mulher nascer da costela. Aquilo ali é uma figura romântica onde Deus está nos explicando. Isso não tira a soberania nem a glória de Deus. Mas você tem alunos, um aluno ateu. E aí, como é que você faz? Pois é. Eu, dentre as disciplinas, a geologia ambiental, na engenharia ambiental, ela tem como prerrogativa explicar um pouco da criação, né? Então, eu sempre, no primeiro dia, quando eu apresento o nosso contrato pedagógico, que é apresentar a disciplina, como será a ementa dela, eu já falo para eles, Olha, nós temos muitas literaturas na biblioteca e a cada semestre eu renovo o meu discernimento, não só com a palavra científica, mas também eu sigo um outro livro que é muito especial para mim. Já começo dando exemplo, né? Que é a Bíblia, que eu creio que vocês já ouviram falar da Bíblia, pessoal. Então, assim como na Bíblia fala de criação, Gênesis, criação, início, a geologia também tem essa história, essa pré-história toda, contando isso daí. Então, já começo a adentrar nos sentimentos de cada um. E, a partir daí, eu vou começando a absorver o feedback. Porque eu tenho alunos na sala que, de fato, são cristãos. Nós temos até parceria com a Haiti, onde os meninos das igrejas evangélicas estão lá. Mas eu tenho também alguns discentes que são espíritas, outros não acreditam em nada ainda. São gnósticos. Outros da igreja católica. Nós temos tudo, são pessoas que estão lá, são estudantes. Então, neste momento, é necessário começar falando, olha, assim como vocês viram na parte de ecologia e agora na geologia, que existia uma sequência de criação, primeiro o meio físico, ar, água, solo, depois o meio biótico. Vamos para o telespectador entender direitinho. Correto. Primeiro o meio físico. O meio físico. Porque quando fala meio ambiente, o ambiente propriamente dito, o que vem a ser? É uma pirâmide, um triângulo, onde você tem o meio físico e o meio físico corresponde a três compartimentos ambientais, que é o ar, a água e o solo. Depois você tem um outro compartimento, um outro meio, que é o meio biótico, fauna e flora, seja ela terrestre ou aquática. E depois você tem o meio antrópico, o ser humano, propriamente dito, com seus compartimentos ambientais, sociais, que é o quê? Saúde, educação, a parte de renda, a parte de recriação, lazer. Então, esses são os compartimentos que deveriam estar em equilíbrio e forma o meio ambiente. Quer dizer que na questão do homem, ele é um compartimento separado por causa da consciência. Por causa do intelecto. Por quê? Ele é o único animal que tem consciência de si, da sua existência. É, eu sempre falo, né? Ele é o único que pergunta de onde eu vim, para onde eu vou. Exato. Ele tem o discernimento e tudo que recai sobre ele é a ação dele. Porque nós temos um outro conceito também importante, que é falado em sala de aula, que é a ação e reação. Nós temos fenômenos naturais e fenômenos produzidos pelo ser humano. Fenômenos naturais são os desastres ambientais, naturais. As grandes precipitações, tsunamis, né? A era glacial. A era glacial. A era glacial, esses momentos de grandes estiagens. São fenômenos naturais. Só que nós temos também ações antrópicas que são causadas por nós. São esses grandes desmatamentos, as poluições, etc. Então, veja, toda ação tem uma reação antrópica. Por isso que nós somos separados na ciência como seres pensantes. Porque agimos no ambiente. A fauna, não. A fauna, ela recai sobre ela as nossas ações. Assim como na flora, a fauna e flora, não é? Recai sobre eles, sobre o meio biótico, as nossas ações. Eu estou falando de ações antrópicas, não de fenômenos naturais. Do próprio homem. Do próprio homem. Então, dentro da geologia, para explicar essa criação e falar que o ser humano está separado e que ele tem esse intelecto, é falar de algo que é transcendente, transcende a nossa ciência. É o sopro. Como é que eu consegui ter essa consciência? Como é que eu consigo ter esse discernimento, ter esse raciocínio, diferente de um animal? Então, isso é sublime. Isso é Deus? Ou um ser superior? Aí eu falo na sala. Eu não uso a palavra Deus. Um ser superior que você acredite. Eu acredito em Deus. E você acredita em quê? Qual foi o ser que te deu essa fonte de vida? Que você hoje consegue ter esse discernimento, diferente de um animal? Então, na sala, a gente começa a ter esse diálogo no primeiro dia de aula de geologia. Porque aí eles começam a entender todas as outras ações antrópicas ocorrentes, entender um pouco de águas superficiais, águas suspensas, águas confinadas, que são os reservatórios, os aquíferos. Eles começam a entender a disposição dos vegetais, começam a entender a disposição do ser humano nessas ações e reações, mas tudo voltado para a parte teórica. Mas com aquele dedo de fé que vai mudar. Mas vamos supor, eu seja um aluno ateu. Eu vou fazer parte de um aluno ateu. E tem? Aí eu vou perguntar para você, professor. Posso falar, professor? Então, eu sou aluno ateu. Ele vai te questionar o seguinte. Os animais podem ter essa consciência através de uma evolução? Por exemplo, ele crê que o homem chegou a isso através de uma evolução. Sem uma ação descendente de alguém inteligente. Os animais poderiam, tem condições, há na escala evolutiva, algum animal que tem condições de ter essa consciência que o homem tem? Isso é bem simples de ser falado. É delicado, mas é simples de ser falado. Porque não fala homens sapiens sapiens, não? Aí não fala que nós éramos encurvados e estamos hoje eretos, homens eretos, não é assim? Se fala, fala que nós somos até descendentes dos primatas, não é? Por conta da linhagem. Mas observe que os primatas têm uma grande diferença, até mesmo na sua fisionomia e no seu intelecto do que? Como somos hoje. Então, é simples explicar isso pelo seu cotidiano. Esse discernimento, ele é único, ele é singular, ele é exclusivo. Não se tem notícia de algum animal com a inteligência evoluindo, né? Tem a sensiência, quer dizer, ele sente. Ele sente, mas ele não consegue raciocinar, ter a razão, ter o equilíbrio. O ser humano consegue. Saber quem sou, né? É. Então, existe essa lacuna. Então, vai ter um momento que ele vai ficar com uma interrogação, caso ele não queira acreditar em nada ainda. Fala, realmente, essa consciência, esse raciocínio, essa forma social até, somos nós que temos. Agora, eu sou um aluno cristão. Estou lá, sou da igreja evangélica, da comunidade, não sei das coisas. Aí, vou te perguntar. Mas, professora, você não acha que essa consciência não é o mesmo que Gênesis falou? E Deus soprou em suas narinas o espírito da vida. Não seria a diferenciação do homem que faz ele a imagem de Deus, esse pensar? É, o sopro da vida é a questão. O cristão, por ele já ter entendido, porque vem da escola dominical, né? Nós aprendemos. Então, quando ele vem entendendo já a história de criação e que Deus, de fato, ele... Como o senhor entrou no programa falando, né? Fazer da costela de Adão a sua companheira. Na verdade, ele está falando que é um único, um casal, porque são eles que vão gerar seus descendentes. Então, sejais um só, né? É aquela corda que é dobrada e não se quebra, né? Ou seja, o que Deus uniu, o homem não separa. Então, é nesse sentido. Que não é o que aconteceu no início. Na verdade, houve esse momento de desacordo entre as partes, né? Adão e Eva. Então, o cristão, ele consegue já ir um pouco mais além. A pergunta dele já é diferente. É o sopro da vida é para que ele consiga ter esse discernimento do bem e do mal. É da união e da desunião, né? Do certo e do errado. Já é muito diferente. Até o lidar com duas pessoas... São atributos divinos, né? A pessoa que tem um discernimento e a pessoa que não tem, claramente, nós notamos numa conversa, né? Na forma de colocar-se. E aí é o nosso momento de evangelizar. É porque a gente nunca viu um cachorro, por exemplo, com crise existencial. Nunca. Ele não tem esse discernimento. Ele tem crises existenciais, somos nós, né? Somos nós. É o ser antrópico. Ele pode estar triste, o animal. Ele tem emoções, né? Sem ciência. Chamada de sem ciência, né? Ele sente, ele tal. Mas esse... O intelecto... É muito maluco, né? Essa mente nossa. Como é que... A gente estava falando há pouco. Como que o olho... Eu entrevistei aqui o doutor Alessandro. Como que o olho manda para o cérebro a luminosidade, as informações, bilhões, trilhões de informações na cabeça do cara. E isto é impressionante, né? Porque a Bíblia já falava espírito, né? O homem tem espírito, alma e corpo. E sopra. Deus soprou. Quer dizer, a gente se torna uma criatura co-criador junto com Deus. É uma coisa muito maluca, né? É. E passou. Interessante, quando você fala o espírito, né? A nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados, né? É bíblico, né? É. Então, aí tá. Quando nós pegamos várias pessoas de várias crenças, sempre tem uma linha de raciocínio de que existe uma espiritualidade. O senhor já percebeu? Não é? O espírita, o espírito, né? O bandista, o espírito lá. O católico, também pai, filho e espírito santo. O evangélico, cristão, idem. Então, veja, nós temos já uma linha que converge para isso. Agora, o discernimento correto cabe ao conhecer da palavra. Mas é universal. Por mais que a pessoa não consiga discernir isso, mas é universal. Essa espiritualidade já paira. Não é? A gente vai ter um intervalo agora, professora. E você fique atento, porque no próximo bloco nós estaremos falando sobre a origem da vida. E encerraremos com o nosso apelo aqui desse programa de nós, cristãos, sermos atuantes na preservação ambiental. Tá bom? Até daqui um pouquinho, tá bom? Tchau. 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 Tchau.